A leitura de Atos dos Apóstolos 1,12,14 descreve o momento logo após a ascensão de Jesus ao céu. Os apóstolos voltam do Monte das Oliveiras para Jerusalém, um percurso curto, e se reúnem em uma sala no andar superior de uma casa. Estão presentes Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, e Judas, filho de Tiago. Junto com eles estão algumas mulheres, Maria, a mãe de Jesus, e seus irmãos. Esses discípulos se dedicam à oração em unidade, aguardando o cumprimento da promessa de Jesus e o envio do Espírito Santo. A passagem ressalta a importância da comunidade, da oração e da perseverança na fé. É um momento de preparação espiritual para o Pentecostes, quando o Espírito Santo descerá sobre eles, fortalecendo-os para a missão de pregar o Evangelho. Esse trecho mostra a fé e a confiança dos primeiros cristãos, que se unem em oração enquanto esperam o agir de Deus. O Evangelho de Lucas 1,26,38 relata a anunciação, quando o anjo Gabriel é enviado por Deus à cidade de Nazaré para anunciar a Maria que ela seria a mãe de Jesus. Maria, uma jovem virgem noiva de José, é saudada pelo anjo como cheia de graça, o que revela sua especial eleição por Deus. Inicialmente, Maria fica perturbada com as palavras do anjo, mas Gabriel a tranquiliza, dizendo que ela conceberá um filho, a quem dará o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e reinará eternamente sobre a casa de Davi. Maria, surpresa, pergunta como isso seria possível, já que ela não conhecia homem algum. O anjo responde que o Espírito Santo viria sobre ela, e o poder do Altíssimo a cobriria com sua sombra, e por isso, o que nascerá dela será santo, o Filho de Deus. Como sinal, Gabriel menciona que Isabel, sua parente, também concebeu um filho em sua velhice, pois, para Deus nada é impossível. Maria, em um ato de fé e obediência, responde, eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Com essa resposta, Maria aceita o chamado de Deus para participar de forma única no plano de salvação. Esse evangelho destaca a humildade e confiança de Maria, seu papel central no mistério da encarnação, e o poder de Deus de realizar o impossível.